Alguém aqui sabe como é possível construir uma comunidade no Twitter? Alguém sabe como é possível ter uma comunidade no Twitter? Então, daqui a pouco, aqui no Momento Telefônica, vocês vão ter a resposta. Pedimos a todo mundo que se aproximem do palco dos Momento Telefônica, porque vocês vão ter a resposta aqui de como construir uma comunidade a partir do Twitter. Ok? Vamos chegando próximo aqui, por favor. Que vocês vão sair daqui montando as comunidades de vocês no Twitter, como os brasileiros gostam de se relacionar em comunidades. Sérgio Amadeu. Oi. Mariel, Uel, Uel. Bom, eu tenho uma comunidade no Twitter, mas eu vou assistir essa apresentação, porque o Twinester, ele é efetivamente uma coisa extremamente original, e nós podemos ter vários clãs, várias coisas ali dentro, né Marcelo? Não sei se você... Falaram aí que você não joga, né Marcelo? Não, eu fui um grande craque do esporte, Clube Internacional de Porto Alegre, melhor time de futebol do mundo. Não, estou falando game, estou falando MMO, RPG, MMO. Pô, o cara não joga. Não, eu jogava fliperama aqui ali no tempo do... Fliperama. Não, então, quem quer construir comunidades aqui dentro do Twitter, eu acho que deveria vir para cá agora e ver com o Marcelo Branco como também se joga fliperama. Bom, pessoal, vamos em cinco minutos começar aqui. Twinester, como construir as comunidades dentro do Twitter, o nanoblog que está mais crescendo no planeta. Aliás, Marcelo, você sabe qual é a segunda maior comunidade no Twitter? Eu acho que é dos colorados. Não, não, a primeira é do Corinthians. Ah, não, não, acho que é dos colorados, né? Eu estou falando de nação. Do Internacional. Ah, nação rubro, rubro branca de Porto Alegre lá. Não? Os gremistas, que aqui vão ficar putos agora. Não dá, né? Não dá. Então, vamos lá. Mas o cara é corinthiano, o cara é meu amigo, mas é corinthiano. O que é que eu posso fazer, né, cara? Nem sempre o mundo é perfeito, né? Mário Teza, eu estou vendo você aí, ó. Vem ver você que tem essa ideia de montar comunidade software livre. Venha aí assistir como fazer isso dentro do Twitter. Eu sei que você usa o Idêntica, mas em breve o pessoal que desenvolveu aqui para o Twitter vai desenvolver para o Idêntica também. Mariel, por favor, precisamos de você urgente aqui. Mariel. Mariel, atenção, twitteiros e twitteiras do Brasil. O papo mais quente sobre o Twitter e a revolução, a nova revolução no Twitter, que é a possibilidade de fazer comunidades como se faz no Facebook, no Orkut, né? Vocês vão descobrir aqui, né? Então, o brasileiro não quer ficar só tweetando individualmente. Ele quer formar comunidade. É a forma como a gente, né, desde lá dos primeiros habitantes, os indígenas, né, já trabalhava em comunidade. É isso aí. Então, nós vamos começar aí. Eu vou chamar o pessoal. Espera um pouquinho. André e Cristian, tudo bem? Cristian, é? André e Cristian. Pessoal, com vocês, o último sucesso do Twitter mundial, que é o Twinster, dois brasileiros são os criadores. André e Cristian, com vocês. Boa noite a todos. Exatamente isso. Hoje vamos falar um pouco sobre a ferramenta que nós criamos. Para quem usa o Twitter, está participando de comunidades, não especificamente de listas. Vamos mostrar essas diferenças e vamos, principalmente, dividir com vocês essa experiência, até para receber um feed de vocês, para ver como é que vai rolar essa nossa ideia, essa nossa ferramenta. Bom, o Twinster é uma ferramenta para criação, participação e interação de grupos para o Twitter, né? Esses grupos são chamados de nestes e eles podem ser privados ou livres. É, nós posicionamos, adequando a linguagem do Twitter, chamamos essas comunidades de nestes, ligado a passarinho e tal. Então, comunidade, chegamos a um entendimento que seria a melhor forma de traduzir uma comunidade, sendo um uninho aí dos twitteiros. Bom, a ideia do Twinster surgiu exatamente de uma necessidade identificada dos usuários do Twitter poderem falar sobre assuntos específicos e não só aquele momento, todo mundo tweetando sobre tudo, linkando sobre tudo. Hoje, nós temos cerca de 9 mil usuários e 4 mil nestes criados. Ele foi lançado em agosto e nós procuramos manter também essa simplicidade no sentido de entrar ou sair de uma comunidade, assim como você segue ou deixa de seguir uma pessoa no Twitter. Mantivemos também essa forma de 140 caracteres, como não poderia deixar de ser diferente, até porque, no mundo cada vez mais informativo, esse poder de síntese acaba sendo muito mais eloquente em certas ocasiões. E dentro desse panorama, nós mantivemos esse modelo de 140 caracteres. No Twinster, a função dele principal, ele vai servir para twitteiros que buscam discussões sobre assuntos mais específicos, né? Que nem, no caso, você pode formar um grupo privado, onde as pessoas só vão entrar pessoas que você autorizar. Então, você pode falar para uma empresa, para um grupo de amigos, familiares? Exatamente. O Twinster vem resolver o problema dessas pessoas que querem encontrar assuntos específicos, querem criar seus grupos de tweets privados, que nós demos essa possibilidade. Então, dentro desse modelo, nós apresentamos esse... moldamos o Twinster nessa base. O Twinster, hoje, ele não tem ainda uma versão em inglês, em português, desculpa. O nosso foco é global, apesar da grande maioria, hoje, dos nossos usuários serem do Brasil. Mas estamos trabalhando nessa questão que não deixa de ser uma barreira. até porque, hoje, o Twitter também não tem uma versão em português ainda. E, pela simplicidade e pela intuitividade, a pessoa acaba tendo essa facilidade para navegar independente do idioma que ele está. Bom, daí vocês vão me perguntar, mas isso não é função das listas, dessas comunidades, esses assuntos específicos? Não é função taguear esses assuntos? Por exemplo, não seria o papel das hashtags eu digo para vocês que não. Por quê? Tanto nas listas, como nas hashtags, nós temos uma o quê? Uma categorização unilateral de usuários. Ou seja, é baseada apenas no critério de uma pessoa. Não parte do meu princípio, eu o categorizo como um usuário de tecnologia, mas ele pode não se caracterizar como uma pessoa ligada que fala tecnologia. Eu posso taguear um assunto como sendo sobre esportes, mas, na verdade, não estou falando sobre esporte. Ou seja, parte apenas de um único princípio, uma ação unilateral de um critério. Enquanto no Twinster, nós criamos um ambiente onde há o interesse de uma outra pessoa em ingressar dentro desse nest e aí ela se identifica, tem que ter essa troca, essa mobilização de duas partes envolve terceiros, por exemplo. A simples criação de uma lista, por exemplo, não quer dizer que a pessoa vai só falar sobre tecnologia. Ela pode falar, vai continuar tweetando sobre diversos assuntos, vai continuar usando o Twitter da forma que ela usa tradicionalmente. Criando um ambiente específico para que a pessoa fale isso. Até dando nome para esse ambiente específico, há uma indução para a pessoa falar sobre aquilo, há uma forma melhor de aceitação. A pessoa que está ingressando naquele nest já tem um propósito de falar naquele assunto. Ou seja, é um ambiente específico para aquele assunto. E depende da ação de duas pessoas. Ou todas interessadas em entrar naquele nest. Basicamente, a diferença do Twinster para as listas e para as hashtags seriam essas. Bom, vamos mostrar como funciona o Twinster. Bom, essa é a cara do Twinster. Vocês vão acompanhando, por favor, pelo cursor. Aqui nós temos todas as categorias. Aqui nós temos os principais nestes, o que tem mais pessoas, os que foram recentemente criados e os últimos usuários. Para fazer o login no Twinster, a autenticação é via sua conta no Twitter. Ops. Essa autenticação é totalmente segura Porque a gente não retém Nenhum dos dados do usuário A senha é tudo via Twitter Autenticação OOT Estou logado Bom, a partir do momento Que eu estou logado Eu posso entrar em qualquer ninho Qualquer nest Basta apenas eu clicar Pronto, já faço parte do bar do nerd Aqui em cima Temos a home Do usuário Que seria a home Nessa home Estão inclusos Todas as comunidades que eu faço parte E todas as atualizações São mostradas aqui É a nossa timeline No caso Aqui é a timeline pública Aqui é todas as menções que fizeram a você Dentro das comunidades Aqui eu escolho em qual comunidade eu desejo twittar Mandar aquele O tweet Se eu quero mandar ele Para a minha conta no Twitter também E só dar o update aqui E eu posso fazer isso diretamente também na comunidade Aqui eu tenho os membros E aqui eu tenho os updates da comunidade Eu posso criar um ninho Quem não sabe como criar uma comunidade Está aí Se você entra Cria aqui a sua comunidade O seu ninho De acordo com o seu interesse Categoriza Joint Nests São os ninhos que eu participo Nests Owner Os grupos que eu criei Os requests As comunidades privadas Onde eu Eu recebo No caso Quem gostaria de entrar na comunidade E basicamente Seria essa função As funções do Do Twinster Na home A gente procurou Focar o que? No Twitter Você segue pessoas No Twinster Você segue assuntos específicos A gente procurou Colocar em destaque O nome da comunidade No caso Para não focar A pessoa Por exemplo Quem tweetou Fica aqui do lado Que te leva Automaticamente A sua conta No Twitter E aqui dentro O nome das comunidades Exatamente Para focar Em um assunto específico E não exatamente Quem está tweetando Para ter uma 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 democratização Vamos dizer assim Independente Do número de seguidores Que eu tenho O que vale Na verdade Aqui no Twitter É o assunto E não Quem está tweetando No caso Seriam essas As funções Basicamente O funcionamento É esse É tudo muito Simples É tudo muito Intuitivo Conforme a questão Que eu havia mencionado Que o nosso foco São comunidades E não pessoas Exatamente Pelo faturo Se o Twitter Na realidade Vale o quanto pesa O número de arrobas Que você tem Seguindo Condiz com a sua Relevância Na verdade No Twitter Nós achamos Que isso não Isso não pode ser Um fator preponderante Para estar Você Por exemplo Tenho 5 mil Seguidores Ele tem 50 Então a informação Dele é mais relevante Essa questão É muito relativa Ele pode falar Coisas muito mais Importantes Para algumas pessoas Como eu posso falar Eu com bem menos Seguidores Posso falar Coisa muito mais Interessante Então o Twitter Neutraliza Essa questão De quantos seguidores Essa pessoa tem De quantos seguidores Ela conseguiu Acaba sendo também Uma barreira Essa criação De scripts Para conseguir Cada vez mais Seguidores Para conseguir Ações de follow back Para conseguir seguidores Então no Twitter Isso é totalmente Neutralizado Essa questão De seguidores E seguidos E sim na qualidade A gente foca Na qualidade Da informação Que a pessoa Está postando ali A qualidade Dos ninhos Que ela está criando A qualidade Da interação No Twinster Bom, como o Twinster Pode tornar O seu Twitter Mais relevante No caso Como o fato Que o André falou Que a gente trabalha Baseado em comunidades Você pode encontrar Pessoas com o mesmo Perfil que o seu Com os mesmos Gostos E logo você pode Estar Seguindo essa pessoa Essa pessoa Está te seguindo Isso daí E tornaria A sua timeline No Twitter Muito mais relevante O simples fato De você estar Pertencendo a uma comunidade Sem que necessariamente Você tweete Alguma coisa Dentro dela Já é um critério Para a pessoa No mínimo Te localizar Por afinidade Isso localizando Uma pessoa Por afinidade Cresce as chances De você seguir Essa pessoa Porque é uma pessoa Que partilha Nos mesmos Interesses Que você E naturalmente Vai ter o seu interesse De seguir essa pessoa Ou seja Isso vai tornar A sua timeline No Twitter Mais interessante Vai ficar uma forma De você Localizar Essas pessoas Que originalmente O Twitter Não tem Essa forma De você localizar Uma pessoa Por interesses Por exemplo Bom O Twinster Ganhou uma Abrangência Bastante Significativa Principalmente Aqui no Brasil Apesar ainda Ser muito novo É desconhecido Para várias pessoas Mas é um caminho Que a gente Batalha Enquanto Empreendedores Dessa startup Vários Tweeteiros Famosos Pelo número De seguidores Chegaram a twittar Isso deu um fomento Legal O próprio convite Para a Campus Party Acabou trazendo Olhares Para essa ferramenta Grandes Portais Falaram Sobre a ferramenta Isso acabou Dando uma repercussão Bem bacana Para o Twinster Bom Qual é O nosso modelo De negócio Como a gente Pensa em Manter o site Como a gente Pensa Gerar uma receita Uma possível receita Com o site Através De um recurso Que a gente Batizou Como um tweet Levery Que seria Uma entrega De tweets Baseada Nos segmentos Que a pessoa Atua Por exemplo Como nós temos Uma segmentação De categorias Isso já fica Mais fácil Para nós Por quê? No twitter Você não tem Essa categorização Você não tem Essa base Para você chegar Num twitter E falar Esse cara Gosta disso Então o perfil Dele é para Consumir tal Produto O relacionamento Dele Vai ser bacana Ele ouvir isso Tal Uma forma De relacionamento Então o Categorizado Fica mais fácil Tweet Livre Seria no caso Isso É o tweet Da empresa Ou do produto Que a gente Entregaria Dentro das comunidades Do que Que a pessoa Fizesse parte No caso Por exemplo Aqui é Programadores Então O tweet Relevante Contextualizado A gente Pensa que Banner Não é uma Boa ideia Para se usar Numa ferramenta Onde as pessoas Não estão Acostumados A esse tipo De imagem Uma propaganda Contextual E mais voltada Ao relacionamento E não A venda De um produto Seria esse O intento Do tweet Livre Seria essa Entrega A partir do momento Que a pessoa Atualiza o tweet Dela Traz para Dentro das comunidades Pertinentes Ao segmento Dela E na home Na home Da pessoa No caso Todos esses Segmentos Que ela faz parte Por exemplo Eu faço parte De uma categoria No grupo Negócios E no grupo Esportes Ele vai Pegar todos os tweets Relacionados Dessas empresas E jogar na home O usuário Por quê? Porque ele tem Um perfil De consumir Dado produto Fica mais fácil Para se relacionar Com o cliente dele Esse seria Uma forma Que a gente pensou Em dar Um modelo De negócios O Twinster Pelo Twitter Um pouco depois Que a gente lançou A ferramenta Recebemos Recebemos um e-mail Do Evan Williams Que é um dos cofundadores Do Twitter Falando que para ele Soava interessante A ideia O conceito Da ferramenta E o feed deles Foi exatamente esse Assim que lançado o site Nós divulgamos Para algumas pessoas E a nossa maior surpresa Foi receber um e-mail Do Evan Williams Dizendo ter achado A ferramenta Bastante interessante Conceito Que soa interessante Para ele E também Nós recebemos um e-mail Trocamos uma ideia Com o Victor Que é o design brasileiro Do Twitter Fez algumas considerações Importantes Sobre design Algumas funcionalidades Como não poderia Deixar de ser diferente Falou sobre o design Deu algumas dicas Que é algo realmente Que a gente Preza por isso Essa troca É muito mais importante Para nós E foi esse O feedback Do Twitter Bom A nossa apresentação Ela é meia curta Ah Deixa eu só abrir um parênteses De como foi programado o site Toda ferramenta Ela é feita em PHP Usa a base de dados MySQL E a nossa ligação Com o Twitter É através da API Que o Twitter fornece Como o André tinha falado Já a autenticação dele É aquela autenticação segura Que utiliza O Out O Out Que O Twitter Você é redirecionado Para a página do Twitter E o Twitter Faz a autenticação sua E só manda Para nós Do Twinster Se você é usuário Ou não Então essa daí É uma autenticação segura Toda parte de Javascript A Jax Que foi utilizada no site A gente usou Trabalhou com a Framework JQuery Então Só isso daí Só um parênteses Bom A gente Brevemente Apresentamos O que é o Twinster Nós gostaríamos Principalmente Das perguntas Dos questionamentos Das sugestões É É muito mais importante Para nós Essa troca Ouvir de vocês Essas opiniões Gostaríamos De deixar aberto Então Para algumas questões Algo que surja Oi 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 Tá Sem querer parecer Meio Mas isso não fica muito próximo Das comunidades do Orkut Por exemplo E qual que é a vantagem De você ter isso No Twitter Se de repente Você tem uma outra Rede social Que Não só o Orkut Mas enfim O Facebook E as outras redes sociais Você No caso Você tem um Twitter E tem um Facebook Ou tem um Orkut Tem as duas Bom A partir do momento O Twitter Não deixa de ser Uma rede social Diferenciada Mas é uma rede social E a partir do momento Que surge a necessidade É Da pessoa Por exemplo Postar fotos É Se interagir Em comunidades Dentro do ambiente Que ela está E não em outra Aplicação É Mesma coisa Porque eu uso Orkut Se eu posso usar O Twitter E vice-versa Então Dentro desse panorama Há Essa necessidade Dentro do Twitter Também Porque ele não deixa De ser uma rede social E o Twitter Favorece isso Por quê? Ele fornece As APIs Exatamente Para as pessoas Desenvolverem Em cima das necessidades Criadas A pessoa Pode não ter Essa necessidade No Twitter Para você Para uma outra Pode surgir Essa questão Eu gostaria De falar De assunto específico Mas no Twitter Não no Orkut O ambiente Que eu estou vivendo É o Twitter O que eu quero É me interagir No Twitter E não no Orkut Então É uma rede social Diferenciada Até na forma Da comunicação Que eu acho Que é o fator principal Mas é uma rede social Então a partir do momento Que surgem Essas necessidades Vão surgindo aplicativos Que até então TweetPick Ou Twinster E toda essa gama De aplicações Certo? Boa noite Boa noite A minha pergunta É a seguinte Eu como usuário final Eu tenho meu Twitter Eu tenho lá A página do Twitter E tem a Twitter Nester de vocês Isso Eu teria que estar Interagindo nas duas Uma para ver as pessoas E outra para ver as comunidades Ou na sua Eu já tenho a possibilidade Também de ver Na minha linha De tempo Ver também O que o pessoal Postou E tudo mais As atualizações Sim, você tem essa possibilidade Dentro aqui do site Conforme você interage Conforme você interage No Twinster Ele joga essa interação Você tem essa opção Eu quero deixar Só aqui na comunidade Ou eu quero jogar Para o meu Twitter também Só que daí A gente manda Um pedaço Da mensagem E o link De onde você está Interagindo Ou seja A pessoa tem essa base Aqui no caso Você escolhe Também postar no Twitter Legal Mas isso é Quando eu estou postando E para eu ver Quem eu estou seguindo O que eles postaram Eu teria de estar Acessando o Twitter Para ver isso Como? Eu teria de Por exemplo A hora que Eu te sigo Você postou alguma coisa Eu estaria olhando Eu estaria olhando Na plataforma Twitter Quanto na Twitter Você estaria vendo Seu Twitter Se você me segue E eu twittei Nesse Nest Que você pertence Você vai ver também Ou seja Essa troca De ambos A partir do momento Que vocês interagem Dentro de um Nest Ambos vão estar vendo Que a interação Bacana? Opa, boa noite Boa noite A pergunta é mais relacionada Ao negócio também Quantas pessoas Se envolveram no projeto Primeira Depois Quanto tempo Desde a ideia Até a implementação E outra Qual foi o investimento Que vocês fizeram nisso E se possível Falar um pouco De como vocês Divulgaram O projeto O Twin Começamos A ideia surgiu Em fevereiro passado Foi isso? Abril Ele surgiu Surgiu a ideia Eu tive essa ideia De fazer O Christian É o programador Eu não Programo nada Não sei Nenhuma linha de nada E surgiu essa ideia Desde então Ele começou a desenvolver O projeto Foi um capital Privado Que Foi altíssimo Capital Que Acho que ultrapassou 30 reais O nome do domínio Dado a questão Que ele é um programador Então não teve esse Esse problema A divulgação Foi basicamente Entre as pessoas Que usaram Nós também Não divulgamos Não gastamos Nada com publicidade Foi tudo Passando de Twitter a Twitter De blog Os blogs Foram forças Fundamentais Os grandes portais O Marcelo Quando tweetou O Neste Do CQC Mary Moon Criou o Neste Ou seja Foi naturalmente Meio viralizando Sem qualquer Maior investimento Ou Maiores intenções Nossa De estar fazendo Isso Pontualmente Alô Oi Oi Dan Figueiras Dan Figueiras De Belém do Pará Para que o Twinster Possa Abrangir América Latina E o Brasil Qual é a pretensão Que vocês têm De colocar uma plataforma Em português E espanhol Há essa pretensão Como foi falado Nosso foco Quando lançado O Twinster É um foco global A nossa ideia Era esse foco global A partir do momento Que Pessoas de outros lugares Estão usando Hoje principalmente Brasil Vai ser criada Essa versão Estamos trabalhando Nessa versão E Como eu disse O fator Do idioma Não chega a ser Uma barreira Para quem quer usar Porque É bem intuitivo A linguagem E o próprio Twitter Hoje O Twitter Hoje Não tem Uma versão Em português E não deixa De ser As pessoas Estão usando Hoje o Brasil Se não me engano É o segundo País que mais Utiliza O Twitter Então Há Com certeza Essa necessidade Que vai ser Trabalhada Com certeza Então Você comentou Que Existe a possibilidade De eu escrever No Twinster E sair No Twitter Existe a volta Também Escrever No Twitter Tem alguma Pretensão Então Existem planos Não existe Essa possibilidade No momento Por que Porque ainda Nós não Achamos uma maneira Viável De se fazer isso Uma forma Bastante utilizada É Por exemplo A criação De robôs Para identificar Palavras chaves E por exemplo E jogar Dentro Uma comunidade O problema De se fazer Esse tipo De robô É que ele É um robô Ou seja Ele não consegue Na verdade Ele vai pegar Qualquer coisa Relacionada Aquilo E jogar Dentro Do Nest Ou seja Ele pode Tirar Esse tweet Fora do Contexto Do que está Sendo comentado E pode Funcionar Também Como uma Sangre Spam No caso E no caso As próprias Hashtags O símbolo As hashtags Não daria Para usar Elas As hashtags Hoje São um Principal instrumento Também De spam Porque as pessoas Sabem Que Vou taguear Isso Como spam Porque ela Está no Trend Topics Então Vou fazer Uma busca Por aquilo Ele vai Estar vendo É uma forma De spam As hashtags Então No momento A gente Não acha Viável Estar fazendo Essa forma De O inverso Do twitter Para o Twinest O que seria Uma coisa Muito interessante Vai falar Bruno Eu não entendi Uma coisa Então Quer dizer Que tem Coisas Que eu escrevo No twitter Que vão Para o Twinest Não Eu tenho Que sempre Escrever Aí Sempre Via Twinest Você não pode Fazer o caminho Contrário Ah tá Era isso Tá aberto Aqui Vou lá No fundo Peraí Cada Nest Não pode Acabar Sendo Usado Para Spam Pode Perfeitamente Até pela facilidade De estar segmentado Como a gente Pensou Em Inviabilizar Essa ação De spam A pessoa Poderia no caso Entrar em todos Os nestes Postar lá E simplesmente Sair do nest A partir do momento Que ela sai Desse nest Todos os tweets Que ela deu Dentro desse ninho São apagados Para ela não Entrar Para ela não entrar Num nest Tweetar Sair E botar Entrar num outro Tweetar E sair Dentro desse nest Com certeza Tando segmentado Fica fácil Qualquer ação De spam Mas a gente Na medida do possível Vai tendo Tomando essas medidas Para estar neutralizando Essa ação Por exemplo De você Conforme eu disse Você entra no nest Só para fazer Sua propaganda A gente vai implementar Funções De bloqueio Bom, esse cara É um chato Que só fala spam Aqui Bloqueia ele Da minha timeline Aqui Aqui, aqui Opa Existe alguma Ferramenta Para medir Resultados De De dados Dentro da ferramenta De vocês Como Migrimi Que mede Twitter Essas ferramentas Para medir No caso Não existe Essa Tem um controle Nosso Só que no caso Eu não Não vejo Até que ponto Seria interessante Por exemplo Abrir esse tipo De dados O migrimi No caso É para você Contar a quantidade De links Que foi clicado A quantidade De vezes Que foi clicado Aquele link No Twinster Eu não sei Se caberia Esse tipo De informação Até porque Ele não É um Redirecionador No caso Então eu não sei Essa medição Até que Onde caberia No Twinster Esse tipo De Esse tipo De De Dado Esse tipo De informação Vocês já tem Alguma informação Sobre algum Tipo De Bote Que já Esteja Publicando Automaticamente Dentro dos Nestes Dentro das Comunidades Não 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 Ainda Não foi Detectado Nada Nesse sentido Até porque Eu acho Que ainda Não descobriram Mas com certeza Podem haver Essa questão Dessa feitura De spam Mas no caso Dá para ser Identificado Nós temos Um mecanismo Nosso Que bloqueia Esse tipo De ação Barra O usuário Oi Boa tarde Meu nome é Ébano Trabalho no Sônico Que é uma Rede social Arentina Eu queria Perguntar Quantos Usuários Vocês Têm Qual a Capacidade De tráfico Da rede Se eventualmente Ela começar A crescer Como vocês Pensam Em suprir Essa capacidade De tráfico E se vocês Têm algum Pensamento De procurar Investidores Porque o Sônico Por exemplo É uma rede Que é bancada Por investidores Hoje em dia Tem 40 milhões De usuários E aí Quando você Começa a ter tráfico Tem gente Que trabalha Nesse mercado De internet Que aposta São os investidores Anjo Chamados Então se eventualmente Vocês têm Essa visão De se crescer Como é que vocês Vão dar conta De alimentar A estrutura Se crescer Chamar um anjo Exatamente Como você disse Porque Hoje o Twin Hoje ele não tem Essa gama De essa quantidade De usuários No momento Que ele foi lançado A autenticação Não era Essa OT Que fazia Essa conta Era um Login parecido Com um TweetPick Ou seja A gente não tinha Essa noção Fora o banco De dados Hoje Cerca de 9 mil A 10 mil Usuários É baixíssimo Perto de Uma ferramenta Que foi lançada Há pouco tempo E é um tipo De ferramenta Que demora Um certo tempo De amadurecimento Porque não é uma Ferramenta Que envolve Como envolve Grupos E não diretamente As minhas Coisas Por exemplo As minhas fotos As minhas Respostas Como por exemplo O FormSpring Que estourou Como é uma coisa Mais ligada A terceiros É um tipo De ferramenta Que demora Um certo tempo Para estar Se expandindo Com certeza A gente está buscando Investidores Porque é uma forma De sustentar o site É uma forma De profissionalizar o site Hoje o Twinster Não é o nosso trabalho Principal E na medida Que for crescendo Na medida Que se tornar real Essa necessidade Com certeza A saída A visão Nossa Conseguir Exatamente Esse tipo De pessoas Interessadas Em apostar Na ideia Em patrocinar A ideia Oi É uma pergunta Técnica Mas que Influencia Bastante O uso Da ferramenta Eu tenho Como Um São duas Perguntas Um Seguir O que está Acontecendo No Nest No Twitter E dois Se exportar O conteúdo Do Nest Para um outro Formato Ou criar Um feed Desse Conteúdo Essa função Do feed A gente está Pensando Em fazer Que nem o André Falou Não é Nosso trabalho Principal O Twinster Então A gente Às vezes Não tem Tempo Para se dedicar Totalmente A ferramenta Mas aí São coisas Que estão Em pauta Que nem Esse lance Do bloqueio De usuário Tipo O cara Fez spam Exclui o cara São coisas Que ainda São Tão Tão Em pauta Mas ainda Não encontramos Um tempo Para estar Desenvolvendo Tudo A outra Pergunta Em relação A Se pode ser Acompanhado No streaming Do Twitter O que está Acontecendo No Twinster Você pode Ver aquele Também Postar No Twitter É a única Forma Não tem Uma integração Dentro do Twitter Até porque Para existir Isso Eu acredito Que só O Twitter Permitindo Agregando A ferramenta Ao modelo Deles Aí eu posto Para todos Para todos Os meus seguidores Você posta Para todos Os seus seguidores Vamos lá Bom A última Mensagem A última Mensagem É o seguinte Muito obrigado Pelo convite Muito obrigado Pela recepção De vocês Pelos questionamentos Exatamente isso Que a gente Estava buscando Exatamente isso Que a gente usa Para tomar como base Para os próximos passos Então Muito obrigado A todos vocês Obrigado A organização Da Campus Pelo convite Estamos à disposição Qualquer coisa Só falar Só entrar em contato Parabéns E vocês ganharam Um novo usuário Eu E as nove horas Aqui Grandes premiações No palco central Da Campus Party E aí E aí E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto